É, por isso que eu virei humano, aí uma outra anjo do mal me beijou e eu virei anjo novamente, e aí eu queria virar do humano novamente Olá filha! Oi pai, bom dia, tudo bem? Quantos anos que você tem? Sim, eu sei mais Nossa, você parou de contar Olha, uma coisa muito legal que a gente tem que fazer ainda é tentar descobrir quando você nasceu pra fazer o seu primeiro aniversário Verdade, 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 verdade Eu quero muito uma vez ter chamado a todos os meus amiguinhos, a minha professora, o meu professor É, a sua professora É, eu adoro eles muito, pai, e aí a gente podia fazer nessa casona aqui É, nessa casona aqui, a gente podia fazer uma baita festa, o que você achou policial? Ah é, pode ser, eu concordo, a gente pode contratar uma turma pra fazer brincadeira, maquiagem, contratar pula-pula, piscina de bolinha Ah, eu amo muita piscina de bolinha, pula-pula, policial, por favor, por favor, vamos fazer amanhã Só que policial, você pode fazer um favor? Pegar lá nos dados da delegacia, tipo, não tem como vocês verem o dia que ela nasceu Ah, verdade, a gente tem que olhar Porque faz tanto tempo, né, já, que a gente pegou ela e a gente não viu isso ainda É, a gente tem que puxar os dados pra ver a identidade dela, imprimir e tudo mais, pra ela começar a ter identidade, né Porque como ela ficava na rua, eu acho que ela não deve ter nada disso, você tem, filha? Eu acho que eu não tenho nada, nem o dia do meu aniversário, nem nada Ah, tá, tudo bem, então a gente vai dar o jeito nisso Ah, a gente vai ter que fazer, porque eu sempre vivi lá na trilha do trem e eu nunca tive ninguém que cuidou de mim, então, não sei Tá, ô, policial, você pode fazer isso? Com certeza, eu posso lá ver, então, se... Tá, bom, então, muito obrigado, policial Agora vem, pai, eu acho que meu aniversário é amanhã Ah, você não tá achando nada, você tá já querendo festa Não, eu tô me sentindo que eu tô crescendo Ah, você tá me sentindo que eu tô crescendo, só por isso amanhã já é o seu aniversário É, com certeza Hum... Festa no barraco! Você tá doidinha, menino Eu tô, pai, eu tô feliz que eu vou ter uma festa, eu nunca tive uma festa, eu nunca tive uma festa Tá, tudo bem, então, agora vamos fazer o seguinte Ó, vamos ir comprar algumas coisas O quê? Ah, tipo assim, a gente pode ir comprar as coisas por seu aniversário, a gente guarda Se for amanhã, a gente guarda pro outro dia, entendeu? Tá bom, pode ser, pai Mas a gente pode comprar a piscina de bolinha, a gente pode comprar o... O balanço de árvore, a gangorra, todos esses brinquedos, você vai querer comprar? Sim, a gente pode comprar tudo isso, filha Ah, então tá bom Então vamos lá Eu só preciso encontrar um negócio, um lugar bom pra gente comprar essas coisas, né? É, no shopping, né, pai? É, no shopping o problema é saber aonde tá o shopping nessa cidade É aquele azul ali, olha lá Não é esse azul aí? Hum, acredito que não Deixa eu ver É, não, tá vazio Eu acho que era aqui, mas eles tão colocando pra alugar, olha É, é verdade Hum... Não, é aí mesmo Eu acho que não vamos ter um lugar pra gente fazer isso, pai A gente tem que achar, filha A gente tem que encontrar De um jeito ou do outro, a gente vai ter que encontrar isso Vamos ter que pedir pela internet Aqui, ó Aqui é food, acho que dá essa comida É, food é comida, pai Vamos ver É, parece que tá fechado, né? É, não tem comida nenhuma, só tem prateleira É, ou parece que estão montando agora, né, esse negócio Uhum Só compraram as prateleiras por enquanto Aqui tem star O que que é star? Star é estrela Ah, tá, tudo bem Mas eu acho que não tem nada a ver estrela Eu também acho que não, pai Aqui deve ser um cafezinho É, vamos fazer o seguinte Então, filha Amanhã a gente vem comprar as comidas Ou os enfeites E depois a gente vem e vai comprando as coisas Até a policial descobrir o dia do seu aniversário Tá, mas e se já tiver passado? É A partir do momento que ela descobrir A gente já faz o convite E já sai entregando pros seus amiguinhos Tá, mas se já tiver passado a data? A gente faz um atrasado Ah, então tá bom Beleza? Aí pode ser essa semana Se for, já tiver passado o seu aniversário Tomara que tenha passado Por favor, eu quero muito uma festinha Ou talvez o seu aniversário Pode ser amanhã A gente vai ter que fazer amanhã Tomara, pai Aí eu não vejo a hora De fazer uma festinha pra mim Ô, pai, eu quero coxinha Esfirra pão de queijo Tá bom Ok Você, pelo jeito, é muito exigente O que é? Você tá vendo ela, filha, ali? Ela quem? Aqui, olha Ali, em cima da árvore Não, pai Você tá ficando doida, eu acho Eu acho que ela deve ser sua anja da guarda, então Olha, uma nova anja Eu não quero que ela seja minha mãe, tá bom? Tá bom Pode ficar tranquila Se controla Eu já tenho muitas mães É Mas é você que escolheu Oi Tudo bem? Você me escuta? Olá Tudo bem? Ah Tá Ok Oi, tudo bem? Você me escuta? Eu te escuto E você Você consegue me ver? Consigo Você tem certeza? Aham Ah Por que você consegue me ver? Porque Eu já fui um anjo Ah E ela? Ela não consegue Filha, você tá vendo ela? Pai, para de falar sozinho Ah Ela tá aqui na frente Eu não tô falando sozinho É você que não tá vendo Tá bom então Coloca ela pra dentro Então que eu vou Eu quero assistir TV Enquanto você conversa Tá Tá Tudo bem Pera aí Eu já volto Eu vou colocar ela pra assistir TV Tá Vem cá Vem cá Vem cá, filha Ó Você quer assistir o que hoje? Eu quero assistir Filhas e Ferb Ah Tá Ok Mas eu não sei Ai Que sono Tá Ó Faz o seguinte Espera aqui que eu já volto Tá bom Olha Quem é você? Ah Eu sou A sua anjo da guarda A minha ou a dela? A sua Eu não acredito Eu tenho anjo da guarda Uhul É, eu não sei se eu fico feliz, se eu pulo, se eu danço, se eu não acredito ou se eu fico triste Por que você tá assim? Conta mais, o que aconteceu? Porque, como você é minha ajuda-guarde, então significa que eu virei um humano mesmo É, você virou, você acabou de entrar no sistema Aí eu achei estranho, porque adultos entrando no sistema como protegidos é meio estranho É, acredito que no sistema entrou mais dois É, mais duas Duas pessoas, mulheres Tá, tudo bem E pra minha filha, você sabe se vai vir o anjo da guarda ou eu não consigo ver? Não, ainda parece que pra ela não Vai demorar um pouquinho, porque ela é bem novinha É, eu o anjo da guarda dela, né? Agora eu sou humano Ah, você era o anjo da guarda dela Mas por que você não é mais anjo? O que aconteceu? Ah, muitas coisas, não sei se você conhece o novo anjo do mal Sim, já vamo falar muito dele Então, eu... ele meio que me prendeu e fez com que uma anja me beijasse E aí eu virei humano, depois eu não consegui... eu virei anjo, quer dizer? Eu era humano porque eu beijei a antiga anjinha do mal Ah, não, isso é muito perigoso, isso é proibido nas leis dos anjos É, por isso que eu virei humano, aí uma outra anjinha do mal me beijou E eu virei anjo novamente E aí eu queria virar do humano novamente Porque essa menininha, ela tem uma história muito triste, sabe? Ela vivia na trilha do trem, era muito zo... tipo... As pessoas zombavam dela na escola e eu não gostava disso, entendeu? E aí eu queria mudar a vida dela e eu consegui, né? Ah, você tem uma bela história, mas você é como se fosse um anjo corrupto, né? É, nas leis do anjo é mais ou menos isso, eu sou um anjo errado É, você... Mas nas leis dos humanos, talvez eu seja um herói pra ela É, pelo menos você salvou a vida dela Mas não cabe a mim julgar você, o que você fez, o que você faz Eu tô aqui só pra te proteger Eu nem sabia que você conseguiria me ver, senão eu seria mais discreta É, eu também não sei porque eu ainda te vejo e porque eu ainda vou ver os anjos Sendo que eu sou humano agora Seria bom se você não visse, porque é melhor É, mas tudo bem, eu... Como agora eu tenho a anja da guarda Eu... Posso fazer o pedido? Depende, mano Nós não somos gênios de lâmpada, né? É, mas eu queria fazer um pedido, porque como eu era anjo, eu sabia que eu podia fazer várias coisas E eu sei que você também pode E isso é uma coisa que está ao seu alcance Tá, fala aí, vamos ver se eu posso ou não Você pode ver nas listas lá dos céus A identidade daquela menininha ali Pra mim saber o... Quando ela faz aniversário, pra mim fazer uma festinha pra ela Tá, eu posso tentar ver pra você Então tá, muito obrigado E você é muito bonita como anjo Se eu fosse um anjo ainda Eu acho que seria interessante Ah, é, olha, mas você toma cuidado com essas suas decisões, viu? Porque isso pode te acarretar muitos problemas Mesmo você sendo humano agora É, eu sei, mas como eu já fui um anjo Eu vejo você como uma anja muito bonita E eu ainda te vejo Muito obrigado Agora eu tô aqui em casa Eu tenho um anjo bonito Vamos, filha, pra dentro Vamos, pai, vai Deixa eu aqui no relento Tchau, tchau, tchau